Hoje, na verdade amanhã, é um dos dias mais importantes da minha vida. E eu decidi gravar um vlog pra poder deixar esse momento registrado. Eu tô namorando com a Laysa, tem um ano e oito meses, vai fazer oito meses. Então vamos arredondar, pra ficar bonito, um ano e oito meses. E eu acho que chegou o dia de eu pedir ela em casamento. E veio tudo muito em cima da hora. A gente tem amanhã um almoço, na verdade um café da manhã, com um casal amigo nosso. E eu acho que eu vou aproveitar desse dia, domingo, dia 4 de setembro de 2022. Pra poder pedir ela em casamento. A gente vai passar amanhã, nesse café da manhã. E depois ela vai vir aqui pra casa, pra gente poder passar o dia todo juntos. Mas antes dela vir pra casa, eu acho que eu vou levar ela em um lugar. E nesse lugar, eu vou pedir ela em casamento. E aí o que que acontece? Eu vou estar com um casal amigo nosso. Então eu vou poder ter uma ajuda, pra gente poder fazer isso ainda melhor. E eu acabei de pensar em um pier que tem perto daqui de casa, aqui num condomínio. E num outro condomínio, né? E eu nunca levei ela lá. E eu acho que ela vai gostar muito, porque o pier significa algo muito importante pra gente. E eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Foi a primeira vez que eu levei ela pra sair, foi num pier. Então eu vou pegar você, comigo. E vamos lá, pra poder conhecer. Acabei de chegar aqui no condomínio, onde uma amiga minha mora. E ela é fotógrafa. Então eu pensei nesse pier aqui. E aí eu vou entrar em contato com ela amanhã, pra poder conversar com ela. Pra ver se ela vai curtir tirar foto da gente e participar desse momento. Mas ali é o condomínio. E aqui tem dois piers muito bonitos. Ó, tem um ali e outro aqui na frente. E eu vou mostrar pra vocês dentro dele. E eu acho que vai ser muito especial, se eu conseguir fazer como eu tô visualizando. Porque ela ama lago, ela ama pier. O nosso primeiro, a primeira vez que a gente saiu junto foi num pier, foi num lago. Então eu acho que ela vai gostar. Esse aqui é o primeiro pier. Dá uma olhada. Aqui tem umas, um stand-up. Na verdade tem dois aqui atrás. E aqui tem duas canoas. Ele é bem bonito. Mas eu tava pensando em fazer naquele outro ali, ó. Bora lá. Ele é bem bonitinho, ó. Tem umas cadeiras, almofada. E tem esse espaço aqui, ó. Sem nada. Pra poder usar e fazer bem aqui o pedido de casamento. E pra mim o mais bonito é que é muito especial esse ambiente pra gente. Aqui tem um lago. Um pier. E essa foi a primeira vez que a gente saiu junto. Antes de namorar ainda. Eu levei ela num pier. Perto de um lago, lá de casa. E foi um momento muito especial pra gente. E desde quando, né? Desde sempre, assim, quando eu falo sobre casamento. Sobre pedido de casamento. Ela sempre fala, Lorenzo, eu quero num lago. Eu quero num lugar que reflete, né? Esse mesmo significado pra gente. Então eu acho que vai ser muito especial. Eu espero que ela goste. Mas é aqui, ó. Eu vim aqui agora pra poder ver. Eu gostei. Eu acho que vai ficar bacana. Eu vou dar só uma arrumadinha. E deixar tudo aqui bonitinho. E amanhã a gente faz isso. Mas ainda tem que comprar as coisas. Eu ainda tenho que comprar as coisas. E essa daqui é a entrada do pier. Mas pra poder vir reto aqui nessa direção. E passar pela piscina. Precisa da chave do condomínio. Então provavelmente a gente vai vir de lá. Que eu sei que tem um espaço. Pra poder vir andando qualquer pessoa. E aí a minha única missão. Vai ser no meio daquele caminho. Enquanto a gente estiver andando. Eu tampar o olho dela de alguma forma. Eu não sei. Amanhã cedo a gente tem um café da manhã. Com um casal amigo nosso. E eu vou tentar juntar eles. Pra poder vir aqui ver o pier. E de alguma forma tampar o olho dela. Porque o pier é muito lindo. Muito bonito. E eu vou precisar, né. Não sei. De alguma surpresa. Pra ela poder acreditar. Fechar o olho. E aí quando chegar aqui. Acontecer o pedido de casamento. Então é isso aí. Tô saindo aqui do condomínio. Eu gostei do pier. Eu acho que vocês também gostaram do pier. Bem moderno. Bem bonito. É aconchegante. Do jeito que ela gosta. Que tem um significado pra gente. E vou chamar o Lucas pra me ajudar. Vou chamar a minha amiga que mora nesse condomínio. Pra poder tirar as fotos nossas. E vai dar certo. Amanhã. Depois desse café da manhã. Com os nossos amigos. Que a gente vai ter. Eu trago ela pra cá. E a gente faz acontecer. Então agora. Eu só preciso ir comprar as coisas. Pra poder colocar tudo que tá na minha cabeça. Na vida real. Então tem umas três lojas que eu vou. Que eu tenho certeza que eu vou encontrar o que eu quero. Então. Bora lá. Chegamos aqui. Nas duas lojas. Pra gente poder comprar algumas das coisas. Pra poder fazer a surpresa. Eu sei que no Dollar Tree tem balão de coração. Então a gente vai procurar ali os balões. E no Party City a gente vai achar as pétalas. Aquelas pétalas rosinhas. Pra poder ficar bonito. Vermelhas na verdade. Pétala é vermelha. Rosa? Não, não. Vermelho. É de rosa. Pétala de rosa. De rosa. Vermelha. Pra poder ficar ali no chão. E fazer. Deixar aquele momento bonitinho. Especial. Já dá pra vocês repararem. Que aqui tudo. Já tá pique de Halloween já. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o balão que eu vou pegar. Tem aquele ali ó. Vermelho. Dá uma olhada. Eu acho que vai ficar top. Se a gente pegar uns três daquele ali. Pra poder colocar no cenário que eu tô. Que eu tenho na minha cabeça. O cenário eu tenho na minha cabeça. A gente vai montar ele agora. E aí eu também vou comprar aqui um cartaz branco. Pra eu poder cortar e fazer umas letras. Em cima do tapete. Eu quero colocar um tapete. E em cima dele. Meio que as letras né. Formando a palavra. Você quer casar comigo. Só que em inglês. A gente tá nos Estados Unidos. Vamos fazer em inglês. Mas esse aqui ó. Esse pôster. Branco. Eu acho que vai ficar da hora. Vamos pegar esse aqui. A gente agora chegou nessa loja. Que se chama Party City. E aqui tem tudo de festa. Celebração e tal. Tem até balão. Mas a gente já comprou balão. Só que agora a gente precisa achar pétalas. E a gente não achou pétala. Lá na outra loja né. A pétala da rosa. Então vamos ver se a gente acha aqui. Achou? Achei aqui ó. Branco, vermelho. Rosa. Rosa mais claro. Dourado, branco. Mas a gente vai querer vermelho. Cinza. É. Eu acho que a vermelha é melhor. Bora pegar essa aqui então. Pra gente poder enfeitar o lugar. E agora chegamos aqui no Walmart. Pra gente poder comprar a última coisa que a gente precisa. Que é o tapete. Um tapetinho assim. Pra gente poder colocar um pano. Algo do tipo. É porque aqui tem muita variedade de cor né. Tem vários aqui. E eu acho que o que a gente vai querer. Tá por aqui mano. Tá nessa área aqui né. Porque aqui cor. Vermelho não né. Senão as plantas vão sumir no vermelho. E nenhum estampado também. Porque eu acho que o estampado vai tirar um pouco do. Vamos nas cores mais sólidas. Tô pensando numa mais escura. Porque tipo assim. Pra não ficar tipo tão brega pá. Puxa amativão. Esses azuis são muito claros. Ó. Aqui também tá muito claro. Esse verde não tá bonito. Eu gostei dessa cor aqui. Mas ela tem estampa. Que ela é mais escura. Que ela é sem estampa. Gostei dessa. Mas eu gostei dessa. Não é uma menorzinha né. Mas eu gostei dessa cor. Ó. Ela é uma azul. Não sei se vocês conseguem ver. É um navy blue. E aí. As pétalas eu acho que vão destacar aqui. E também o branco do. Da letra né. Da letra eu acho que vai destacar. E esse aqui. É o pano. Que eu escolhi pra poder. Usar ali como um tapete né. Pra poder colocar as coisas por cima. Mas agora a gente não tem mais tempo. A gente tem um culto. Pra poder ir daqui a pouco. Então a gente tem que ir pra casa. Se arrumar. E aí. Eu vou voltar de madrugada. E de madrugada. Eu termino. De organizar tudo isso. Tirar da minha mente. E colocar na vida real. Agora. É por volta de 3 horas da manhã. Eu tô com um pouco de cara de sono. Então não repara muito. Mas eu tô aqui. Montando todas as coisas. Pra poder deixar tudo pronto. E confesso pra vocês. Que eu tô muito emocionado. Tô muito ansioso. E eu não pensei. Que eu ficaria tanto assim. Mas eu tô. Eu tô aqui separando as fotos. Nossas. Eu também separei um. Um presentinho. Que ela me deu. Há um tempo atrás. Eu acho que foi bem no início. Do nosso namoro. Que é a nossa playlist do Spotify. Em videocassete. Mas é pra você poder escanear. É bem bonitinho. E também. Preparando né. As letras. Vou pegar uma planta. Que eu tenho aqui no meu quarto. Vou pegar aquela ali. Pra eu poder colocar. Em cima do tapete. Pra ficar bem bonito. E amor. Eu sei que você vai ver esse vlog. Várias vezes. E eu só queria deixar aqui registrado. O quanto eu te amo. E. O quanto eu tô feliz. Por esse passo. Que a gente tá dando. Pela nossa vida. Pelo que a gente tem vivido. Pelo nosso relacionamento. E por todas as coisas que a gente vai viver daqui pra frente. Agora. Não como namorados. Mas a partir de agora. Como noivos. E em breve. E em breve. Como verdadeiramente. Casados. Mas vamos dar um passo de cada vez. E esse passo agora. É o nosso noivado. Eu amo você. Eu amo seu sorriso. Eu amo que a gente respeita o processo. Eu amo que a gente dá um passo de cada vez. A gente desfruta de cada momento. E é muito bom. Viver esse processo. Viver esses momentos. Viver a vida. Do seu lado. Com seu sorriso. Com seu olhar. Com a sua. Com a sua bondade. O seu carinho. O seu amor. A sua sabedoria. O seu discernimento. Você é uma mulher incrível. Uma mulher. Maravilhosa. E eu me sinto honrado. E muito, muito, muito. Agraciado por Deus. De ter você. Junto comigo. Te amo muito meu amor. E o próximo take. Porque agora já é de madrugada. Eu vou dormir. Para eu descansar. E o próximo take. Os próximos segundos. O próximo corte. Vai ser. Eu pedindo a sua mão. Em casamento. Do jeito que você gosta. Do jeito que você sonhou. Do jeito que você compartilhou comigo. E... Eu te amo. Minha princesa. O céu. O céu. Eu também não sei o que vai acontecer. Eu também não sei o que vai acontecer. Eu sei o que está acontecendo. Eu pensei que vai dar caralho. O que é isso? Eu não sei o que deu certo. Eu não sei, mas deu certo. O Lucas, você estava com a cabeça e eu estava triste. Eu falei, poxa, eu não sou digna de falar de casamento. Agora ela é digna de falar de casamento. Agora ela é digna, agora ela é digna. Eu não ouvi o sim, ué. Sim, eu parei sim. E a minha unha tá bonita. Esperou fazer a unha. Olha aqui, tô tremendo muito, mano. Eu tô tremendo mais que eu. Olha, a velhinha que você me deu, olha. Ai, que bonita. Tinha a nossa playlist ali no Spotify. Ai, que bonita. Isso, eu fiz tudo isso ontem. Eu tinha que comprar as coisas, e eu era madrugada até quatro da manhã. Por isso que eu não tinha Spotify. Como é que você falou? Eu caí no sono. Eu não caí no sono. Olha, você tá sentindo assim, ó. Deixa eu dar um close na aliança aqui, pro pessoal ver. Gostou? Sim, muito. Esses aqui são os responsáveis por ter ajudado a gente a trazer até aqui. Responsável pela organização. Responsável pelas fotos mais bravas. É a mais brava. E aqui a dona do condomínio tudo, ó. Ela é dona disso aqui tudo, ó. Dona disso aqui tudo. E eu espero que vocês tenham gostado desse pedido, vocês acompanharam tudo. Vocês viram, tava nervoso, tava ansioso. Esse processo todo. Espero que vocês tenham curtido junto comigo esse vídeo. Esse vídeo é muito especial pra mim, é muito especial pro canal, é muito especial pra minha história. E a partir de hoje temos um processo pra viver casamento, casa, festa e mais um milhão de coisas. Eu nem sei o que falar aqui agora. Eu tô ansioso ainda, tô muito feliz e eu espero que vocês estejam juntos também com a gente nessa nova fase e eu queria até que você comentasse lá embaixo. Manda aí um parabéns pra gente e manda ideias do que vocês querem ver. Comenta, eu quero que vocês comentem pra eu saber que vocês querem estar juntos com a gente nessa nova fase, nessa nova estação que a gente tá prestes a ver. E eu tenho certeza que a Liza vai topar, ela vai querer gravar, vai querer deixar isso tudo registrado e eu tenho certeza que você também quer ver tudo isso. Então comenta lá embaixo, tá bom? Pra eu poder ver, eu vou estar engajando, eu vou estar respondendo, eu vou estar dando like e a gente vai estar junto também nessa caminhada, tá bom? Tô muito feliz e é isso. Um beijo no seu coração, um abraço e dessa vez... Se inscreve no canal, se inscreve no canal. Valeu? Dessa vez, agora, a partir de agora, eu tô noivo. E é isso. Tamo junto. Tchau, gente. Tô indo embora. Tchau, pessoal.